Sempre trabalhei com a terra. Eu dei uma parada na terra por causa desse problema que houve lá, com a despropriação, essas coisas, eu parei de plantar. Mas agora eu quero engrenar, plantar tudo de novo. Então as pessoas já sabem que eles não vão ficar na rua, né? E se vão perder a sua casa, mas vai ganhar outra na vila da terra, né? Ali no Palacete. Então o grande desafio que já se colocou de início é, quando você trabalha com comunidades com perfil rural, você tem que ter uma preocupação muito grande que o atendimento que você vai dar a essas famílias permita que eles continuem vivendo das condições que eles viviam anteriormente. Principalmente quando é rural, que depende da terra como meio de sobrevivência. A gente pretende expandir mais a plantação, né? Mas o cultivo ser um cultivo até muito mais melhor do que seria lá. Aqui na Vila da Terra, a Universidade Rural, inicialmente, está fazendo um grande levantamento de solos para estabelecer a pitidão agrícola de cada lote onde vão se estabelecer esses agricultores. A gente vai dar uma assistência técnica que envolve a capacitação, treinamentos específicos para aquelas culturas que lhes interessam, estabelecer áreas demonstrativas em lotes disponíveis para que ele possa observar novas técnicas, novas culturas que podem ser estabelecidas aqui. Eles vão dar assistência no tombo da terra, eles vão me dar semente, eles vão me dar tubo químico para me plantar. E aquilo que eu não sei, eu vou aprender com eles, daí para frente. E agora esse pessoal aí, estou morando em casa mais linda que eu ouvi lá no Palacete. Só casa linda, mobilada, só móvel, bom, tudo direitinho. Foi uma felicidade imensa, né? Porque a gente tinha um... Eu não queria imaginar que a gente ia pegar uma casa assim, com tudo, com água encanada, com piso, enquanto a gente não tinha. Eu espero daqui para frente a vida minha ser outra vida, não aquela mesma que ela errou. Nós estamos no caminho certo, então essas pessoas que estão para vir para cá, que o caminho que nós viemos estar dando certo para nós, também poderiam dar certo para eles. E aí E aí Obrigado.